Olá, muito bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo que você vai assistir é parte de uma série onde eu falo sobre NoSQL, sobre MongoDB e outros bancos de dados futuramente. Deixe um like, dessa forma você ajuda o canal e também faz com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve também, assim você não perde nenhuma novidade. Vamos lá! Bom, o MongoDB é um banco de dados. Então, assim como qualquer outro banco, se eu não tiver índices, o banco vai sentar. Então, eu tenho que ter esse cuidado também, por mais que seja um banco noSQL e tudo mais, de estar sempre avaliando os índices que eu tenho. É aquela mesma ideia também, se eu tiver muitos índices, isso vai onerar a parte de escrita, de tempos em tempos, provavelmente eu vou ter que rever ali os índices. Então, mas para eu criar um índice, é muito simples, né? Create índice e passo a estrutura aqui, qual é o campo que eu quero. 1, se for na ordem crescente, e menos 1 na ordem decrescente. E eu posso criar, inclusive, índices compostos aqui. E ele vai seguir aquela, a mesma lógica do SQL Server, por exemplo. Ah, eu estou fazendo uma busca só por nome, né? Ele vai, esse índice vai atender, né? Ah, eu vou fazer por nome e o F, esse índice vai atender. Se eu fizer por o F e nome, aí já não serve, né? A mesma lógica do banco relacional lá. Cara, e aí eu tenho, esses são os índices normais, né? Eu tenho outros tipos de índices. Eu posso criar, ele tem índices para geolocalização, muito parecido com o que tem no Elasticsearch, por exemplo. Ele tem índices para parte textual, também parecido com o que tem no Elasticsearch, tá? Mas eu acredito que não chegue aos pés do que o Elasticsearch faz, tá? Mas ele tem também, por curiosidade, né? Fica aí a dica. Ele tem um índice que se chama TTL, então, Time to Leave. Por exemplo, digamos que eu tenha lá os logs da minha aplicação, estou gravando no MongoDB. Mas eu quero que depois de três meses, esses logs excluam, né? Eu não preciso ir lá e criar um workerzinho para ir limpando esses caras. Eu posso criar um índice TTL para a data de inclusão do log e com X tempo, ele vai automaticamente remover esses documentos para mim do banco, tá bom? Também tem a parte de documentação de...